É, das edições do Energy Experience que teve, eu comecei a adaptar, eu adaptei Stranger Things, uma da antiga, assim, eu fui, fiz uma adaptação, tive a cara, eu falei, gente, vai ser a continuação da série aqui, do final, da última temporada. Os personagens são, dos jogadores são os meninos? É, era a Onze, o Mike, o Lucas, aí fiz a ficha deles e tudo, só que eu pensei, cara, como que eu coloco uma Onze numa mesa que é a única que tem poder e tudo? Mas, fala pra gente, você disse, com relação às adaptações dos jogos, quase que você virou um especialista nisso, né? É, mais ou menos. Ah, não, é sim, gente. Antes de você comentar, na Nerd Experience, a mesa do Denis, assim, é um sucesso, ele põe um vozeirão, ele é alto, pra quem não tá, e de repente, quando você vê, tá hipnotizando todo mundo. Então, a adaptação que eu tava falando, foi até bom você ter me lembrado, que eu perdi na história que eu tava, né, como eu conheci o RPG, foi, eu fiz uma adaptação de um jogo, porque eu joguei Vampiro, aí entendi o Storytelling, né, assim, parece que pra jogo, pra entender jogo, essas coisas assim, tem facilidade. Aí, se eu tivesse a facilidade dessa pra outras coisas na vida, eu tava rico hoje em dia. Cara, eu pego o jogo assim, olho e falo, ah, já sei e tal, e tranquilo, não tem aquela dificuldade de coisa. E eu fiz uma adaptação do jogo, no formato Storytelling, o jogo chamava, é, Delinquência Artigo 288. O que que se passava o jogo? Se era, eu pensei em fazer assim, eu vou fazer um jogo que, na época eu era novo, acho que eu tinha, acho que 16, 17, o jogo era o seguinte, você era adolescente, e era mais, e eu, nessa época eu tava começando a andar de skate, então era tipo assim, o jogo era sobre campeonato de skate, é, sair com as meninas, e sair pichando o bairro. Você era tipo uma pessoa normal, e que tudo que você não podia fazer na vida real, você podia fazer no jogo. Cara, o jogo, assim, entre o pessoal lá, ficou tão, tão famoso, que, gente, vocês querem jogar o quê? Vampiro, Deideu ou Delinquência? Vamos jogar Delinquência, vamos jogar Delinquência, que é melhor. Por quê? Era, eu coloquei assim, coisa que acontece no dia a dia. Aí tinha lá, eu adaptei umas coisas lá, é, de, ai, não lembro agora. Era físico, mental e social, era baseado nisso, né? Isso, só que era tudo em Storytelling. Aí tinha uma coisa lá, supondo, pra polícia não te parar à toa na rua pra te enquadrar, você tinha uns níveis, aí, se você tivesse nível 8 no negócio, que era bem difícil de conseguir, você podia estar andando, sei lá, cheio de coisa na rua, que a polícia não parava. Se você tivesse um, aí, qualquer hora, parava. E o jogo casou, assim, de um jeito tão, a adaptação casou tão bom, que o pessoal não queria jogar outro jogo. Virou um case de sucesso. Eu até procurei o caderno lá, falei, eu vou pegar isso aí, quem sabe, né? Uma ideia dessa, é assim que nasce um jogo, mas eu não achei, não. E hoje, você, basicamente, pelo menos a última vez que a gente se encontrou, você tava narrando uma adaptação do Fortnite. É. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia, né? E eu acho que isso casa muito com a história que você tá contando, né? Você sempre adaptou jogos. E aí, agora, você adapta coisas do videogame pra RPG de mesa. Como é que foi essa questão do Fortnite? Ó, o Fortnite é o seguinte. É, eu já venho, na experiência, pra gente falar assim, e tudo, mas é igual eu tava falando pro Emílio. No evento, eu acho legal, assim, você chegar ali mesmo, fazer caras e bocas, apresentar ao pessoal como que é o jogo. Do que levar a regra própria, assim, né? Que lá, livro de não sei quantas páginas. E aí, eu comecei a adaptar. Eu tava levando Aventuras Prontas. Das edições do Nerd Experience que teve, eu comecei a adaptar. Adaptei Stranger Things. Ah, é? Uma da antiga. Assim, eu fui, fiz uma adaptação, tive a cara, eu falei, gente, vai ser a continuação da série aqui, do final, da última temporada. Os personagens dos jogadores são os meninos? É, era a Onze, o Mike, o Lucas. Que legal. Aí fiz a ficha deles e tudo. Só que eu pensei, cara, como que eu coloco uma Onze numa mesa que é a única que tem poder e tudo? E aí, eu fui adaptando, que na série eles fazem lá, né? A referência, igual o Mike, é como se fosse, eu vejo ele como um guerreiro, que é o líder ali do grupo. O Will, ele sempre fala, ó, é o mago e tal. O Dust, eu deixei ele como se fosse um patrulheiro da vida. E a Onze é a carta branca. Deixei ela em carta branca. E adaptei. E aí, pô, cara, foi galera jogando direto. Eu não conseguia parar pra beber água. E aí, aproveitou que eu fui e fiz um cos pobre de Ed. Cara, não deu outra. Aí eu pensei, cara, é evento, o pessoal gosta de ver uma adaptação. Não tem como. Aí já adaptei Demon Slayer. Aí, desse último agora foi o Fortnite. Eu pensei assim, como que que eu vou levar? Aí eu tinha as fichas lá, tudo nível 3 dos Dungeons & Dragons e tudo. Aí o amigo meu, o Venom, ele deve estar até insistindo. Que ele mandou ali. Inclusive, já estamos convidando ele pra próxima. Aí o Venom tá aí com a gente. Ele faz live de Fortnite. Olha. Ele tem um canal até mediano na Twitch e tal. Então ele faz a live de Fortnite. E aí a gente convidou ele pra vir como streamer, assim, no evento, né? No pessoal da Eternals. Só que aí o Alisson falou, vamos fazer uma mesa temática pro Venom, pra jogar. E aí ele veio com a história toda e tal. Aí parece que a adaptação apareceu. Eu falei, vamos fazer um Battle Royale? Vamos pôr o povo pra brigar um com o outro e deixar o pó cair a folha. E quem ganhar, a gente faz e tudo. Aí ele falou, vamos. Falei, então, faz o seguinte. Ele fez as cartinhas, fez as tudo. E eu fui fazendo a regra. Aí entrou ali a experiência que já jogo bastante tempo, né? A gente é de Dungeons & Dragons e tudo. Aí eu peguei ali, fiz uma adaptaçãozinha na regra pra ficar bem simples. Isso pra, sei lá, qualquer pessoa que saiba ler e escrever. Se não souber escrever também, não dá um jeito. Fazer a ficha na hora. E aí adaptei a ficha. A ficha era o seguinte. Você jogava ali, igual o do Dungeons & Dragons. 4, D6 e tirava o menor. Só que só era 3 atributos. Então, o pessoal meio que criava o personagem ali na hora. E como era 3 contra 3, escolheu o nome do Game Tag, né? No caso, a gente foi o que eu tava até conversando aqui nos bastidores. A gente fez a parte de interpretação. Ficou mais pros narradores. Que a gente começava assim. Ó, se chegaram em casa, ligaram o computador e colocaram o seu fone. E você já começou a chamar o pessoal na cal aí. E aí o pessoal colocava o nome do Game Tag deles, né? E o nome do esquadrão, no caso do time. E aí o personagem pronto. A ideia ficou assim. Quem jogasse o dado e tivesse números ruins. No caso, tipo, 7, 3, que sai, né? Muito difícil. Era um personagem iniciante. É tipo assim, uma pessoa que nunca jogou Fortnite e tá querendo jogar agora. E quem jogava o dado e tirava, sei lá, 2,18. Ou uma ficha muito boa. Já era o pro player, entendeu? Aí ficou essa. Pra não ficar aquilo. Não, meu personagem já é ruim. Não, você só começou agora. E, cara, foi sensacional. A galera jogou. Aí, o que acontece? A gente... Sejam bem-vindos a mais uma partida de Fortnite aqui da Arena Nerd Experience. Eu sou o narrador dessa... Desse, um exemplo... Desse embate. Tô aqui com o comentarista vendo. O que você acha desse time? Aí, como tinha criança também, estamos sabendo que a categoria de base contratou pessoas fortes para essa temporada. Aí ele comentava, entendeu? E aí, cara, o pessoal ia na pilha, assim. E aí falava... Estamos aqui agora com o time... O nome do time legal teve uma partida lá que foi Botafogo contra Flamengo. Quero ver o grito da torcida do Flamengo aí, galera. Nem a torcida do Botafogo e tudo. E essa mesa aí terminou com um... Assim, o cara usava lá, né? Pra dar o tiro no outro. Turma, eu falei que ia te acertar. Aí começava a xingar tudo. Mas você via que o pessoal tava... Envolvido, né? Envolvido no jogo. Vibrava, assim, com cada jogada. Teve uma lá que era 3 contra 3. O time eliminou 2 do outro. E ficou só um. O cara conseguiu ganhar a partida ainda. Bom, ele terminou sim, ó. Ele conseguiu ainda ganhar a partida. Eu fiquei assim... Ah, já era, já era. E ele conseguiu virar a jogada ainda e ganhou dos outros 3. O pessoal falando, não é possível, eu tava ganho. E aí, é isso. Adaptei ali. Ficou legal. Você tem outras ideias de outros projetos de adaptação pra jogos? Ah, assim, querendo ou não, é um pouquinho complicado adaptar as coisas, né? O que você pensa em adaptar? Ah, cara, eu já pensei em adaptar um monte de coisa. Eu já pensei em adaptar Thundercats. Eu gostava muito de Thundercats. Era da hora. O desenvolvimento do Laia ali. Eu até tentei uma vez no Dungeons & Dragons adaptar as armas dele. Só que a espada justiceira é muito roubada. Aí eu deixei pra lá. Falei, não, melhor não é levar muito não. Só vou ter que colocar dragão pra se for bater. Mas o Morrá dá um magão. É, o Morrá. Você põe o Morrá lá, leva todo mundo. Assim, eu penso mais quando tá chegando no evento. Nas mesas que a gente joga lá entre a gente, aí não inventa muito não, né? Não inventa muito não. Mas quando tá chegando no evento assim, que é pra poder ficar mais fácil pro pessoal jogar. Porque querendo ou não, a gente pega bastante pessoa que nunca jogou RPG. Aí eu adapto alguma coisa. Assim, pro evento, eu já peguei a malícia. O que é que eu faço? Eu dou aquela olhada. O que que tá bombando ali na mídia ali? O do Stranger Things foi isso. Tinha acabado a quarta temporada. Tava todo mundo... Gente, se ninguém assistiu, desculpa aí, mas... Tem spoiler, tem spoiler. Tinha acabado a temporada ali, tal, o Ed morreu. Aí, aquela coisa toda, Vecne e tudo mais. Falei, tá aí. Eu fui na sexta. O evento era sábado e domingo. É sábado e domingo. Na sexta-noite, eu sentado lá, terminando a planilha, a ficha lá. Aí eu falei, nós, tem muita informação aqui. E D&D, querendo ou não, já tá um pouquinho, né? Aquela coisa, vai no castelo, mata o dragão, salva a princesa, salva a princesa, mata o dragão, mata a princesa, salva o dragão. Aí eu falei, quer saber? Vou pensar em alguma coisa. Aí, olhei assim pro lado do Hellfire. Falei, não, já sei. Vou fazer um Stranger Things. Aí fui, adaptei. Na sexta-noite mesmo, já fiz os tem tudo, imprimi tudo no outro dia. E fiz. Aí eu faço assim, eu deixo pra adaptar mesmo quando chega mais perto do evento. E aí eu olho ali, igual, dessa vez agora foi o Fortnite, né? Não é que tá muito alto, mas teve a virada da temporada. E como a gente joga, aí querendo ou não, aí acabou que chegou lá que ninguém jogava. Mas enfim. E você varia um pouco os sistemas de adaptação? Você pensa, por exemplo, os sistemas...